Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Elite. Vale a pena? Vale a pena eu ter os cartões Master e Visa Elite do Santander? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O Santander trabalha com a versão Elite, na versão Master e Visa e você pode ter esses cartões sendo correntista ou não do Santander, né? E o legal desses cartões é que eles participam daquelas promoções que o Santander lança, que a promoção bateu, ganhou duas vezes ao ano, seis meses durante o ano e ele tem uma pontuação máxima aí que pode chegar a três pontos por dólar gasto. Então, ou seja, durante seis meses a pontuação a gente pode dizer que é três pontos por dólar gasto, né? Na pontuação máxima. E também podemos dizer que durante seis meses a pontuação é 1.5 por dólar gasto, né? Então, você tem aí os dois cartões, Santander, Master e Visa, na versão Elite, né? E os cartões Elite, essa nova versão, lógico que eu estou com a versão antiga, né? Quando eu era cliente que eu tinha o Elite, essa era a versão, eu achava lindíssimo esses cartões, muito bonito, múltiplo débito e crédito ou somente crédito. Você podia escolher, né? Múltiplo débito e crédito ou somente crédito. E aí eu estou colocando para vocês aqui que tinha a versão da Mastercard que tinha escrito Mastercard, depois tiraram, ficou só o símbolo da Mastercard e o Visa que ficou assim, depois Signature, né? Mas o legal é que esse cartão, de qualquer forma, ele pontua na esfera. Todas as suas compras que você realiza na internet ou loja física ou site, ele pontua 1.5 por cada dólar gasto. Isso quer dizer que se o dólar tiver 5 reais, vai pontuar 1.5, tá? Então, só para você entender, vamos conhecer os benefícios que esse cartão te dá. A pontuação do cartão é 1.5 a cada dólar gasto em todas as suas compras. E também você pode isentar a anuidade do cartão por gastos mensais e também sendo correntista, né? Se você for correntista do Santander, dentro dos pacotes elegíveis, você ganha 50% de desconto na anuidade do cartão. E também se você gastar 2 mil reais, 2 mil reais por mês, você isenta mais 50%, ganhando então 100% da anuidade do cartão. Isso quer dizer que se você for cliente do banco Santander e o pacote de serviços ativos, terá 50% de redução na anuidade. E se gastar mais 2 mil reais no mês, isenta 100% da anuidade. Então, podemos dizer, sendo correntista, dentro do pacote ativo, gastando 2 mil por mês, isenta na anuidade 100% do cartão Elite, tá certo? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas. diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E isso é muito bom, porque você imagina não pagar anuidade do cartão e pontuar 1.5 por dólar gasto. Isso é fantástico, tá? Não ter anuidade e ainda pontuando 1.5 e podendo pontuar 3 na semana da promoção. Bateu, ganhou 6 vezes durante o ano, né? Que é 3 meses de campanha, depois mais 3 meses de campanha, dá 6 meses no total. Você ainda pode solicitar até 5 cartões adicionais inteiramente grátis, nas duas bandeiras, Master e Visa. Então você tem 5 adicionais inteiramente gratuitos para você. O cartão tem a tecnologia por aproximação, então você também pode pagar por aproximação, ou ainda através das carteiras digitais do Santander. O novo cartão Santander Elite, ele vem com material reciclável, então ele já vem aí com apoio, né? A população gostando muito desse conceito do cartão sendo reciclável, ajudando então em si a natureza, né? A anuidade do cartão Elite é 12 parcelas de R$46,50. No entanto, como eu falei para vocês, gastando R$2.000 sendo cliente do banco, isenta anuidade 100%. É uma ótima escolha para você ter um cartão Platinum e Signature, no caso Visa e Mastercard Platinum, que te daria aí a pontuação de 1,5 por dólar gasto. Como eu falei, na promoção o teu ganhou, pode dobrar essa pontuação. É fantástico, né? Porque você pode ganhar 3 pontos por dólar gasto no Esfera, e quando tiver uma promoção do Esfera transferindo para o parceiro Latam, Azul e Smiles, por exemplo, você pode até dobrar a pontuação no Azul e na Smiles, que a Latam está com uma promoção que até 35% no máximo, 40% de promoção, né? Mas a Azul e a Smiles sempre lançam promoções com até 100%, 70%, 80%. Então pode ser que você consiga uma melhor performance ainda, uma transferência bonificada, né? Está aí para vocês os dois cartões do Santander Elite, Master e Visa. Na minha opinião, fantástico os cartões para quem busca esse conceito de cartões nível Platinum. Você teria dois ótimos cartões do Santander para você internacional, para você usar fora do Brasil também. Além disso, você tem as taxas de uso internacional, que é o IOF no cartão de crédito, que esse ano de 2023 é 5,88, e o Spread 5,5, usando os cartões Santander fora do Brasil. Está aí para vocês os dois cartões Santander Elite, Master e Visa, pelo nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos embora os abraços, então? Tênio Borgo, um grande abraço! Marcelo Beretta, um grande abraço! Alexander Guido, um grande abraço! Tiago dos Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus! Tchau, tchau. Tchau, tchau.